Pessoal, vamos seguir na resolução da prova do Enem 2011, na prova de ciência da natureza, hoje com a questão 50, tá? Da prova amarela. A questão é o seguinte, um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Lembrando aí, o dióxido de carbono também é conhecido como gás carbono, né? Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão, definido como a energia liberada na queima completa de um mol de combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contém o carbono e o seu calor de combustão. Então, olha só, eu tenho aqui cinco substâncias, o benzeno, o etanol, a glicose, o metano e o octano, e o respectivo calor de combustão, que é liberado quando eu queimo um mol, quando eu faço a queima completa, tá? Do crisoto, que é a queima completa, de um mol dessa substância, né? Lembrando aí, esse menos indica energia liberada, tá? A energia liberada aí para o ambiente. Então, olha só, seguindo aqui a pergunta. Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida? Então, o que nós vamos ter que procurar? Nós vamos ter que, para uma mesma quantidade de energia, determinar qual desses combustíveis que libera aí no ambiente maior quantidade de gás carbônico. Lembrando que essa quantidade, em química, ela é medida pela unidade mol, né? Então, nós vamos ter que procurar aí qual dessas substâncias, que, ao ser queimada completamente, libera maior número de mols no ambiente. Então, olha só, vamos pegar ali já a primeira substância, o benzeno. O benzeno, se vocês virem aqui, ele é... Ele contém aí seis carbonos na sua molécula. Como a queima é completa, para cada carbono desse aqui, o benzeno vai formar um gás carbônico. Se eu tenho seis carbonos, eu vou formar, então, seis mols de gás carbônico. Ok? E que esse um mol, que forma seis mols de gás carbônico, ele libera no ambiente 3.268 kJ de energia. Então, como ele quer para a mesma quantidade de energia produzida, vamos fixar essa quantidade aqui para encontrar o número de mols de gás carbônico produzido pelos outros combustíveis. Então, partindo aqui para o etanol, vou até mudar a cor, tá? Então, olha só, partindo para o etanol, eu tenho que um mol de etanol, que tem dois carbonos, vai gerar quantos mols de gás carbônico? Vai gerar dois gás carbônicos, não é? Então, olha só, o etanol tem dois carbonos, ele vai gerar dois mols de gás carbônico. Ou seja, esses dois mols, para gerar esses dois mols de gás carbônico, ele liberou uma quantidade de energia igual a 1.368 kJ. Para liberar, então, a nossa quantidade aqui, que é fixa, 3.268 kJ, quantos mols de carbono o etanol produziria? X, né? Uma regra de três simples. Esse X, se vocês fizerem o cálculo aí, vocês vão encontrar aí aproximadamente 4,82 mol. Ok? Vamos seguir aqui e fazer para o terceiro ali, a glicose. A glicose, né, C6H12O6, também libera no ambiente, após a queima completa, 6 mols de gás carbônico. E ele me disse, né, que esses 6, que para um mol de glicose, que vai produzir 6 mols de gás carbônico, a glicose vai liberar 2.808 kJ de energia. Quantos mols de glicose, então, seriam produzidos se fossem liberados 3.268 kJ? Y, se vocês calcularem esse Y, vocês vão encontrar 6,98 mol de CO2, certo? Então, aqui é mol de CO2. Mol de CO2. Se vocês continuarem aqui para o metano e para o octano, vocês vão encontrar aí o valor de 3,58 mol de CO2. Então, o benzeno, para liberar 3.268 kJ, ele produz 6 mols de carbono. O etanol produz 4,82 mol de gás carbônico. O aglicose produz 6,98 mol de gás carbônico. O metano, 3,67 mol e o octano, 3,58 mol. Como ele quer o combustível que libera mais dióxido de carbono, nós temos, então, que a resposta é a glicose, que libera 6,98 mol, aproximadamente. Então, na prova amarela, a resposta é a letra C. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima aula.